Yohohoho! Yohohoho! Como estão meus amigos? Não teve capítulo essa semana, mas eu estou uma metralhadora trazendo um, não um vídeo não, dois vídeos muito interessantes, praticamente spoilers de One Piece que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Seria que eu vou falar nisso agora. Fala galera, como vocês estão? Espero que todos muito bem estão pulando carnaval, gostam dessa folia? Eu odeio carnaval, simplesmente odeio, não gosto de fazer nada, não gosto de ir para bagunça de carnaval, gosto de ficar em casa. E olha só, estou em casa com a mente ali meio paradinha, falei vou pesquisar algumas coisas sobre One Piece para tentar trazer alguns vídeos novos para vocês, afinal vocês adoram One Piece e eu acabei fazendo dois vídeos que tem a ver especificamente com a geografia do país de One, o nosso arco querido aí que está demorando talvez a engrenar. Conforme alguns acham, eu acho que está indo no caminho correto, só estou ansioso com o hype que foi colocado quanto a vamos ter algo mais épico que Marineford, ainda estou um pouquinho cético quanto a isso. Mas mesmo assim, olha só galera, esse vídeo eu acho que vai ser quase que um spoiler para vocês e porque tem muito a ver esses fatos que eu vou trazer aqui, essas ligações que podem nos dizer aí quem criou o país de Wano. E tem mais, nesse vídeo aqui vamos falar um pouquinho também do misterioso chapéu de palha gigante. Quem não está curioso para saber o que diabos é aquele chapéu que está em uma câmara congelada onde Insama, possivelmente o último boss de One Piece, foi fazer uma visitinha. Antes de eu começar, lógico, não preciso nem dizer que você aí novo no canal que está na surdina e não se inscreve, se inscreve logo. Agora você, meu amigo Mangalático, já adianta o like para dar uma força aí para o canal. Então os mistérios do mapa da geografia de Wano serão dois vídeos. Hoje eu vou soltar um e amanhã eu solto outro. Esse aqui eu vou contar sobre como o país foi formado e o outro é uma coisa que você possivelmente não notou na geografia do lugar e tem a ver com o plano de Kinemon e o dia do Festival do Fogo. Muitas informações legais, eu diria que novamente quase um spoiler porque faz muito sentido essas informações. Comecemos esse vídeo falando de quem? De Moria. Voltamos um pouquinho no passado porque Moria tem certos assuntos com o Kaido ainda inacabados e alguma ligação com ele. Quando Moria leva a sombra de Luffy para Ors, temos a explicação sobre o gigante demoníaco, a lenda do Country Puller ou o Extrator de Países, um onis gigantesco que roubou países inteiros e os trouxe de volta para formar o seu, criando uma espécie de ilha quebra-cabeças onde as peças eram o que? Países. E onde vimos um país com partes perfeitas como a de um quebra-cabeça? Sim, meus amigos, o país de Wano. E ele é tão bem dividido em suas regiões que as tornam singulares se comparados a outros lugares. Como se as regiões tivessem sido esculpidas para ter os seus formatos e encaixes todos perfeitos. E o que pode comprovar mais ainda é que essas regiões do país de Wano tem climas diferentes, nos dando provas que não temos um único lugar e sim seis partes diferentes, onde cada uma delas foi possivelmente de um país antes. Os rios dividem o Wano em seis e talvez são na verdade onde as massas de terra foram fundidas para formar o país de Wano. Eu sei que vocês, assim como eu, acham bem estranho que diferentes partes da ilha tenham climas diferentes. Mas já vimos, por exemplo, isso em Punk Hazard, onde cada ilha tem uma peculiaridade. Em Punk Hazard, ela fez, por exemplo, com que o poder das loguias ficassem permanentemente ativos. A razão pela qual também as ilhas da Grand Line tem climas variados com possivelmente zero respeito a latitude e longitude é um mistério total. Então isso abre a possibilidade de que Wano pudesse ser um conjunto de antigas ilhas, cada qual com sua particularidade e clima. Além disso, temos outras pistas a se considerar. A ilha mais abaixo, ao país de Wano, é Onigashima, onde Kaido reside. Nós vimos o seu esboço e tem uma gigantesca cabeça de um demônio desenhado. Não parece ser uma montanha e sim um crânio. Ours já era gigantesco, mas esse crânio aqui é do tamanho da ilha. E se esse Onigashima era da raça de Ours e ajudou na construção do país. Agora se repararmos nos chifres de Kaido, são bem parecidos com dessa raça, diga-se de passagem. Seria Kaido aí um descendente desses monstros, dessa raça antiga? Um demônio, meio demônio, meio humano, quem sabe? Talvez ele seja assim, meio humano, meio gigante, meio Oni, não sei, teoriza meus amigos. Além da diferença de tamanho, lógico que o seu tom de pele é bem diferente, tornando ele mais parecido com o humano e não com o Oni, com o demônio. Uma coisa que pode surgir dúvidas para vocês aí é quanto o Ars ter criado realmente o país de Wano. Porque o ano parece ser um país muito antigo, talvez aí que existiu antes mesmo do século perdido acontecer, antes de 900 anos atrás, já existiu o país. E a habilidade da família de Momo de escrever poneglyphes nos diz que sim, que após o século perdido o país já estava ali. Então, o Ars, para ter criado esse país, teria que ser muito velho, para conseguir juntar tudo antes mesmo da criação dos descendentes de Momonosuke. Bem, nós sabemos que o Ars morreu 500 anos atrás, mas no final nós sabemos quanto tempo ele viveu até chegar nesse ponto. Então ainda é possível que sim, que fosse ele, ou mesmo que ele continuou o trabalho de algum dos seus antepassados, quem sabe outro gigante demoníaco. Além do que, alguém teve que mover também todos aqueles poneglyphes ao longo da Grand Line. Talvez o Ars tivesse algo a ver com isso? Quem sabe, teorizem. Esse é o ponto crucial dessa teoria. Bem, e se o Ars apenas continuou o trabalho iniciado por um antepassado seu? Ele continuou ali a criação do país de Wano, arrastando países para formar a ilha. Me vem à cabeça que agora o que? O chapéu de palha gigante. Que muitos pensam que pertenceu a Joy Boy. Seria ele talvez o antepassado e um dos idealizadores do país de Wano? Possivelmente como um lugar para os adversários do governo mundial viverem? Pensem no seguinte, explicaria muita coisa porque eles são totalmente isolados, isolacionistas, porque são fabricantes de poneglyphes onde contam a verdade, porque isso vem de Wano. São muitas pontas soltas que poderiam ser amarradas de uma vez só. O que pode reforçar a ligação desse chapéu de palha e dessa raça é que... Sabe aquele quarto congelado onde se encontra o chapéu de palha gigante? Onde Insama vai fazer uma visitinha? Então, na entrada do lugar, logo acima temos um símbolo. Curiosamente, esse símbolo da entrada da câmara é muito parecido com a da roupa de Wars. Aí sua mente explode, né? Então, galera, como eu disse, é um ponto crucial, algumas ligações bem interessantes. Eu acho que sim, Wars tem a ver com a criação do país de Wano. Eu acho que o chapéu de palha tem a ver sim com Joy Boy. E pode ter essa correlação entre a raça dos gigantes demoníacos. Não sabemos quanto tempo eles podem viver. Os gigantes mais antigos ali, que são da ilha de Elbaf, sabemos que tem em torno de 340 anos em média. Agora, a parte do Wars, cara, ele pode viver acho que muito mais do que talvez 500 anos. Ou pode ser sim um descendente. Se não me engano, o Wars Jr. tinha apenas 72 anos quando ele apareceu pela primeira vez. Mas aquela cabeça da ilha de Onigashima talvez possa nos dizer que sim, teve alguém antes dele. Alguém bem mais velho, que cresceu ao ponto de ter uma cabeça daquele tamanho e conseguir formar até mesmo uma ilha onde Kaido reside. E vocês acham que Kaido tem alguma ligação com essa raça? Talvez tenha a ver com a sua imortalidade, com a sua pele extremamente dura? Os seus chifres? Seria ele meio humano, meio Oni, descendente de Wars, dessa linhagem? Eu acho muito interessante isso e acho que faz todo o sentido. Porque o país, o mapa do país é muito perfeito, galera. Comparem os outros países que Luffy já visitou. Todos tem a cara de um país comum, com todas aquelas curvas e linhas. Agora, o ano é muito perfeitinho, quase que simétrico. Tirando as divisões dos países, é quase que simétrico. O que faz a gente teorizar que sim, talvez quando foi dito lá na parte de Mori, que Hogback contou a história do gigante demoníaco, que sim, talvez esse país que ele formou seja o país de Wano. Agora, esse símbolo também na roupa do Wars, vocês acham que tem ligação com o chapéu de palha gigante? Será que Joy Boy é um das grandes chaves para desvendar o século perdido? Seria ele um desses gigantes? Será que ele deu início na criação do país de Wano justamente para isolar todos que eram contra o governo mundial? E daí surgiu essa cultura do isolacionismo, onde eles não querem contato com ninguém. A criação dos polígulos. Cara, eu achei muito legal isso daí. Como eu disse, é quase um spoiler. Eu quero que vocês deixem nos comentários o que vocês acham dessa teoria, quase um fanfic ou um impossível spoiler. Escrevam o que vocês acham, se faz sentido ou não. Se quiserem acrescentar alguma coisa, também fiquem à vontade que utilizaremos isso para um outro vídeo. Amanhã tem um outro vídeo, galera, muito legal também, muito bom. Vamos desvendar um pouquinho das ligações que Yoda fez do país de Wano com a vida real. Eu já fiz um vídeo sobre os atos e esse novo vídeo eu vou contar um pouquinho sobre o que é o Festival de Fogo. O que realmente existe no Japão e as ligações e possíveis coisas que podem acontecer. Eu estou falando que eu estou dando spoiler para vocês, né? Então é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aproveitem o carnaval aí para assistir mais um de One Piece, né? Se você gostou, manda o like, compartilha, chama os amigos aqui para o canal porque ele é de vocês. Vou tentar fazer umas lives agora toda sexta ou sábado e eu vou estar sempre avisando pela comunidade do canal. Então fiquem ligados por lá, tá bom? Aí a gente vai bater um papo legal numa live onde a gente pode tirar algumas dúvidas. E é isso. Muito obrigado por terem assistido. Valeu mesmo. Até os próximos vídeos e fui!